Como você pode observar para uma informação simples, para responder duas perguntas simples você tem que se cercar de informações para que estas informações cheguem de uma maneira bem coerente e de fácil entendimento para as pessoas. A pessoa pergunta, posso ligar meu aparelho na tomada de 10 amperes a 250 volts? Muitas vezes que eu recebo esta pergunta, eu entendo que a pessoa acredita que esta tomada é 220 volts, quanto na verdade não deveria ter 220 volts nela. A tomada para 220 volts, como eu já falei, é a tomada vermelha. Inclusive esta tomada não é recomendada para chuveiro. É claro que muitas vezes no projeto, na instalação, a gente acaba pondo aquela tomada simplesmente para seguir o projeto. Quando na verdade o ideal é nós colocarmos ali conectores cerâmicos ou bornes de louça ou cerâmica. Existem também outros conectores no mercado. O ideal é sempre pesquisar qual é o mais eficiente e mais seguro para aquele trabalho. Usando este aqui como exemplo, eu tenho aqui o que? Isto aqui é um NoBreak. É um TSARA. É TSARA. SARA com SH. SHARA. SARA. Eu estou usando isto aqui como referência. Eu vou colocar na tomada. Não sei onde vou colocar este aparelho. Qual tomada? 110 ou 220. Aqui onde eu estou, eu tenho as duas. Aqui na minha residência, na minha sala de treinamento, estão identificados em vermelha e brancas. De 10 amperes e de 20 amperes. Tendo essa identificação, eu já sei diferenciar na minha instalação pela cor da tomada. E agora eu preciso verificar se eu vou colocar este aparelho aqui em 110 ou 220 volts. Tem aquelas opções, aquelas sugestões que eu dei no início. Está na dúvida? Liga para o saque da empresa. Pesquisa o saque da empresa na internet. Ninguém melhor do que o fabricante do produto que você comprou para te passar informações, tá? É que você pode dar crédito, 100% de crédito. Porque quem fabricou tem o mesmo interesse seu de não queimar ou danificar o produto. Já que ele cobre uma certa garantia em um certo período de tempo. É claro que essa garantia não é validada, né? Se você queimar o produto por ligar na tensão errada. Todo produto tem uma etiqueta, tá? Qual etiqueta? Olha essa etiqueta aqui. O que diz essa etiqueta? Olha aí, ó. Código do produto é a primeira linha. É 1200. NEP 1200S. USB TI. Tem número de série. Que é o número de série de fabricação desse produto. O que é importante para nós aqui nesse vídeo? O que esse vídeo quer tratar dessa informação aqui, ó. Tensão de entrada. Olha aí, ó. 115, 127, 220 volts. Esse AUT na frente quer dizer que eu posso colocar em qualquer uma dessas tensões. Eu posso conectar esse equipamento em qualquer uma dessas tensões. Que o aparelho automaticamente vai se adaptar, tá bom? Vamos imaginar que ele fosse 115 volts, igual está aqui na primeira linhazinha aqui, ó. E eu colocasse em 220 volts. Certamente ia queimar, tá bom? Se a proteção não conseguisse romper o filamento do fusível ou outra proteção. Esse equipamento iria queimar. Além de nós ficarmos de olho na entrada, tá? Precisamos também ficar de olho na saída. Qual é a saída para esse equipamento? Está vendo aqui, ó. Está escrito aqui, ó. Tensão de saída 115 volts. Então, aqui em cima eu tenho três opções de tensões para ligá-lo. Eu quero deixar claro nesse vídeo que embora aqui está 115, você muitas vezes vai fazer um teste com multímetro na tomada. Ali vai estar 105, 108, 110, 111, tá? Quer dizer que ele também vai funcionar 110 acima. Se for muito abaixo, tá? Vamos imaginar assim, se cair para 90, possa ser que ele não funcione, tá? Porque quando ele vem marcado assim, essa variação de tensão, é porque se cair muito, despencar muito, dependendo da porcentagem, ele não vai ligar. E aqui na saída tem 115. Por que é importante nós sabermos essa saída, tá? Porque tem equipamento que você alimenta com 110 e sai 220 na saída. Se você conectar um aparelho 110 em uma tomada 220, ele vai queimar, tá bom? Isso é muito importante. Precisamos ficar atento nessas informações, tá bom? No Break TS Sara, tá? Esse aqui tem três tomadas. No futuro eu vou fazer um vídeo demonstrando o funcionamento dele, como utilizá-lo. Tá bom? Deixa eu só confirmar aqui. Eu falei que esse aqui é o Sara, mas esse não é o Sara. Esse aqui, deixa eu só confirmar aqui, para não ficar uma informação. Eu estava com a caixa dele. Deixa eu localizá-lo aqui. Confirmei, não é o TS Sara, igual eu falei, mas a ideia serve para qualquer equipamento, igual eu falei no início. Esse aqui, o nome é Ragatech, R-A-G-T-E-C-H, nominado por NoBreak Easy Pro, tá bom? Apenas um erro simples, o nome do NoBreak. No futuro eu vou demonstrar esse TS Sara, mas a ideia que é para ficar em mente aqui é a importância de ler as informações para verificar se o seu equipamento, ele é 110 ou 220, e verificar se a saída dele vai sair 110 ou 220. Visitem nossos canais do YouTube, se inscrevam e compartilhem suas redes sociais para nos ajudar a alavancar esses canais. Caso você possa, nos faça uma doação com Valeu Demais, que é a partir de R$ 2,00, e isso tem nos ajudado muito com a melhoria, qualidade e eficiência dos nossos canais e vídeos. Eu sou Davi Rocha da Silva, simples assim! Obrigado por assistir!